Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos num lugar muito, 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 muito legal que eu queria muito ir, que é no Museu do Doce aqui em São Paulo e tá quase acabando, se eu não me engano acaba agora no meio de agosto então assim, são os últimos dias e eu vim conferir, vim trazer os bebês pra conhecer e eu tô super curiosa pra ir, claro que eu vou levar vocês comigo tô eu e a minha irmã, os bebês, ó, já tô na cadeirinha e colocar o cinto, partiu Quem que vai passear? Quem que vai passear? Quem que vai? Fala assim, eu Quem vai passear? Eu Quem que vai no museu? Eu Dois, três Marshmello Uau Que legal, que que é isso? É o Marshmello? Guarda lá na piscina, guarda? Guarda o Marshmello? Isso, muito bem Parabéns Bibi Guarda o Marshmello Guarda Isso, parabéns Que legal, guarda mais, ó, tem mais pra guardar? Guarda Guarda lá dentro Guarda E isso Nossa, que legal Que legal, gente E aí Hoje Tchau 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 Música Gente, eles estão comendo docinho, ó, que ganharam Tipo aqueles finis, sabe? Docinho Estão ali, ó, se acabando Não é todo dia que tem, né? Docinho, que a mamãe não dá Hoje pode O pisca-pisca Que lindo Olha que lindo, meu Deus Gente, olhem essa sala inteira De brigadeiro, ó Brigadeiro, colher de brigadeiro E aqui a gente tem brigadeiro de verdade Brigadeiro, socorro Olha que lindo que é Muito lindo, né? Todos os detalhes de um menino tá indo embora, ó Ele acha que ele é gente grande, que ele pode ir embora só a gente Olha onde vai? Olha que lindo Ele fica tentando pegar Olha que lindo Tá gostando Olha que lindo Olha que lindo Que lindo Eu tô comendo nodo O que você está comendo? O que você está comendo? O que você está comendo? Doce? Doce! Está gostoso? Come o doce! Eles ganharam um marshmallow Em cada sala a gente ganha um doce Eles estão se acertando na essência Vamos para outra sala agora Nossa, que lindo! Porque é aqui tudo de espelho, gente Não é muito legal? Gente, a gente está aqui esperando Para ir tirar foto ali na motoca E olha que lindo que é aqui Um monte de sorvete E o teto, olha Um monte de boia rosa Não é muito fofinho? É muito legal aqui Mas é muito cansativo, viu? Vem com o bebê porque Eles não param, eles enlouquecem Eles querem deixar em tudo pegar gordão Agora a gente ganhou Está comendo sorvete Agora a gente está aqui nesse espaço com sorvete A gente ganhou esse postinho de sorvete E hoje está tudo liberado, né? Hoje todo mundo está comendo besteira, sorvete Mas eu cansei, viu? A gente está só o pó, né? Demais É da bonita aqui, né? Foi a maratona do dia inteiro Mas é lindo aqui Não dá para tirar muita foto com eles, né? Pois é, a gente não conseguiu tirar muita foto com eles Porque... Eles querem mexer, eles estão enlouquecidos É tudo muito colorido E eles não querem, né? Sentar e tirar foto Eles querem mexer em tudo Já roubou meu sorvete Olha a cor da criança Está encardida de comer doce Encardida Gente, voltei aqui Hoje já é outro dia É... Eu estou editando o vídeo agora Para postar para vocês E eu percebi que eu não finalizei Na correria louca Eu acabei esquecendo Eu estou aqui, ó Acabada.com Acabei de colocar o diabete para dormir E... Agora que, né? Eu faço as coisas Porque é hora que sobra um pouquinho de tempo Depois que eles dormem Então eu vou editar o vídeo para vocês Foi isso, nosso ingresso Para quem não sabe Lá no Museu do Doce Tem que comprar ingresso com hora marcada Então a gente comprou o ingresso Para as três horas da tarde E saímos de lá mais ou menos umas cinco horas Então já viu, né? Pegamos o horário de pico Foi um super trânsito E com os bebês, enfim Acabei esquecendo de finalizar o vídeo para vocês Mas eu achei que foi um passeio super divertido Sabe? Um passeio diferente dos passeios normais, né? É... Os bebês comeram doce Correram Se divertiram Enfim Eu achei que foi muito legal Que valeu muito a pena É... Eu não sei se o Museu do Doce Ainda está aqui em São Paulo Se eu não me engano Iria para o Rio de Janeiro Mas... Dá uma olhadinha no site deles E se eles estiverem na sua cidade Eu super indico Foi um passeio muito legal E é isso Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse dia com a gente Esse dia diferente É... Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Para fazer parte da nossa família Um super beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau